E aí galera, eu tô com a novidade, eu vou lançar a nova versão, tá no link na descrição A nova versão, a nova versão pelo Google Drive, vai lá que tá muito foda, tá muito foda, tá muito, muito, muito foda, tá muito, 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 muito foda Tá muito foda galera, sério, tá muito foda, então, vai, vai pelo Google Drive e baixe, beleza? 2.0 a versão Tem novas músicas, tá? Além da 5 Dark T, tem mais algumas músicas, eu vou dizer só logo, uma coisa Tem a música Furrad Remix e a música nova do Zard, eu vou dizer só essas duas O resto vocês vejam aí, beleza? Falou!